E ae pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas trazendo mais um vídeo pra vocês de mais Summer Car E galera, mas que save é esse pessoal? Manos, na moral galera, de verdade mesmo, eu formatei o PC galera E juntamente com isso, eu resolvi criar outro save aqui galera Dessa vez no modo, mano, no modo mortal galera Bateu, morreu literalmente Bateu, morreu E galera, vai ser talvez aí uma nova série no canal Onde eu vou estar usando esse save pra fazer lives no Felipe Três Balas Live Segue aí na Twitch TV e também lá no YouTube Eu vou deixar os dois links aí na descrição galera Pra quem quiser acompanhar as lives E mano, se liga só Vamos aí montar o site de suma no save hardcore Outro motivo pelo qual eu resolvi criar esse save É que mano, tem várias conquistas do My Summer Car Que só consegue liberar elas no modo hardcore né No modo mortal galera E mano, eu quero liberar essas conquistas aí junto com vocês aí Nas lives e nos vídeos galera Então se você apoia essa série Deixa aquele likezão Que ajuda demais galera E se você é novo, já se inscreve aí mano Pra acompanhar essa nova série Galera, se liga só mano Eu tô com alguns mods instalados aqui Como sempre Porque eu sempre uso alguns mods né galera E são poucos mano Tô usando o Adventure de Graphic Settings Que eu já usei algum tempo atrás E mano, é recomendação do Magrão TK mano Esse mod é muito legal Que deixa o gráfico do jogo bonito um pouco As sombras bonito O reflexo do sol bonito E deixa a noite mais clara mano Deixa a noite mais clara Eu acho esse mod bem legal O Chase Camera não pode faltar né mano Câmera de terceira pessoa Curto demais O Clarence Tool Pra gente dar aquela rebaixada no Satsuma Tirar dois dedinhos de mola E mano, o Mop galera Pra otimizar o jogo Só vou usar esses mods aí Vou deixar eles na descrição também Pra quem quiser baixar E bora que bora mano Vamos lá iniciar nossa vida aqui De novo no Magistro Mercado Começando da maneira Mais previsível possível Já vou pegar o motinho aqui E vou lá na cidade galera Mano, fazer umas compras Tá ligado? Vamos fazer umas compras lá no TEMON De comida, essas coisas E trazer pra casa galera Só bora Mano, o capacete fica onde? Fica aqui né Aí ó Capacete brancão Vamos pôr Vamos bora mano Que agora a gente tem que se proteger né mano Se a gente bater e morrer Não vai ser legal Deixa eu ver se tem combustível aqui galera Na moral mano Eu acho que a gente começa com um pouco de combustível né Tá, tem mano Suficiente pra chegar lá na cidade É sempre muito bom mano Começar uma nova série de My Summer Car Galera É sempre muito legal E mano Já que o My Winter Car Tá demorando tanto né mano Bora jogar o que nós tem aqui Que é o My Summer Car Intercar Intercar só ano que vem eu acho Espero né mano Acho que ano que vem sai Ligou de segundinha aqui Vambora galera Vamo lá Andar de modinha mano Agora no Mortal vai dar medo hein galera De verdade velho Falou Satsuma Projeto de Satsuma Vambora Já vou cair galera Ah mano Que medo Já pensou eu morro mano Primeira queda no Hardcore aí ó Ah mano Só que nessa velocidade Eu acho que só se bugar que morre mano Na moral Vamo pegar a rodovia aí de moto mano Sempre um risco né Mas fazer o que É um risco necessário E aí galera Nossa primeira vinda na cidade mano Chegamos bem Bem suavão mesmo Bora comprar uns negócios aí no Temon mano Bora estourar uma nota aí Bora O ruim vai ser transportar isso Sem o mod da mochila né galera Mas não dá nada não mano A gente consegue Primeiro rolê no Temon né mano E aí Temon Tudo de boa Ó Ó Já vou comprar uns negócios aqui galera Pro carro Vou comprar aqui mano É O que que eu ia comprar mais aí Comida Vamo comprar um Não vou comprar tudo mano Aí Vamo comprar salgadinho Porque salgadinho não estraga Salgadinho é importante comprar E mano Acho que tá bom né Mosquito spray é bom também comprar Beleza 800 Pilos já gastei Vamo arredondar um pouco mano Vamo comprar aqui os negócios do Kiu Jiu galera Tá ligado Que depois a gente vai fazer Começar a produção né 900 Pilos Agora os ingredientes É isso rapaziada Quase mil pila a gente gastou mano Agora eu vou dar até uma apostada na loteria aqui Vai que a gente dá sorte nesse save Ganha uma bolada né Vamo lá Só números aleatórios aí Mano esse daqui eu vou ter que deixar na cidade Porque como é que eu vou levar pra casa Será que aí ele fica fixo aqui ó Se pá que fica né mano Ah eu não Deixa eu pegar minha compra aqui galera Ó A compra eu vou levar na motinha E Isso daqui eu vou deixar aqui na cidade Vou até comprar um galão de dois tempos aqui ó Vou deixar aqui na cidade essas coisas Depois eu pego galera Mano Mano onde é que tá o sol O sol tá ali rapaziada Que oração mano Ah tá tardezinho já mano Beleza Que eu tenho um plano pra daqui a pouco galera Eu acho que eu vou Passar a mão Naquele carro velho do celeiro lá do homem porco Mano Na moral galera Eu acho que eu vou fazer isso mano Vamos lá galera Vamos tentar levar esse daqui agarrado na traseirinha da moto mano Se vai dar certo Não vai Nunca dá Mas vou tentar galera Ó Teoricamente Tá na teoria preso Na teoria tá preso Falei tudo invertido Não tá mais Eu tenho que primeiro subir na moto E depois É pegar os itens galera É isso que eu vou fazer Vamos dar uma rézinha aqui Ó galera Consegui colocar aqui a O negocinho do Damon A sacolinha Agora O negócio da loteria Eu não sei não se vai dar certo Viu Mas eu vou tentar Qualquer coisa eu levo na mão Ah não tô nem conseguindo pegar o bagulho na mão Na real Ó lá mano Tá muito distante Meu Deus Ah vou tentar pegar mano Não vou deixar aí não Ih ela morreu Peguei galera Peguei na mão hein Agora vamos levar ele Segurando na mão Ai como é que eu vou dar start Na motinha Oh crueldade Não vai dar certo isso Não vai dar certo Não vai dar certo Ah não Ah é aí Wow Wow Uh oh Wow Ó, galera Peguei o ticket de loteria Na mão aqui E eu vou levar na mão, mano Poucas Vamos lá, galera Não pode deixar a sacolinha cair, hein Mano, eu ouvi meu primo passando Aqui, velho Tô com medo dele me atropelar Eu vou pelo caminho de terra, eu acho Já vai cair a sacolinha Não vai não, mano Caiu, certeza Ó como é que eu tô dirigindo torto Caiu não, mano Vamos confiar Vamos confiar Não vai não, mano 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 Vamos lá, mano Não vai não, 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 mano Comidinha pronta aí, galera Vamos mandar pra dentro, ó Comer tudo aqui pra tirar o stress GG Desligar o fogãozinho, né Deixa eu ligar a luz aqui da cozinha Tá meio escuro já aqui É, galera, mano Na moral Anoiteceu Tá tarde pra caramba já Mano E eu vou pegar o carro velho lá do homem porco, mano A gente vai lá Terminei de arrumar a casa agora E se liga só como é que fica a noite, mano Com o mod de gráfico, galera Ó Mano Não fica um breu total Algumas coisas ficam Visíveis, tá ligado, galera Isso é muito legal, tá ligado Facilita um pouco a vida E, mano Bora que bora Vamos embora Pegar aquele carro velho Que só dá trabalho, mano Mas é a vida, né Será que tem gasolina aqui? Tem uma gota, mano Qualquer coisa eu vou usar isso daqui Vamos lá Nossa, vai ser mó rolê, galera Agora que eu tô pensando Porque eu vou levar o galão de gasolina Tá ligado Eu vou segurando na mão Pra ele não Pra ele não se perder Cadê minha caixinha de ferramenta Eu vou precisar aqui do Famosa chave de fenda E, galera A gente vai pegar o carro lá Esse horário da noite Porque as vespas estão dormindo Na teoria, né, mano Acho que a noite assim Elas não vão estar lá Porque Se eu não me engano Se o jogo continua assim Se o jogo não atualizou A partir das oito da noite Elas somem Elas vão dormir, galera Então dá pra gente fazer esse rolê Tá ligado Bem, eu vou deixar o galão aqui do lado E aí eu pego ele, mano Tá muito breu, velho Apesar de eu estar com um mod Que deixa a noite mais clara Tá breu ainda Do mesmo jeito, fi Ligou, demorou um pouco pra ligar, mano A moto tá fria, acho Vamos lá, mano Cadê o galão? Ah, nossa Tá ali longe Vamos lá Tentar pegar aqui, ó Vou levar na mão mesmo, galera Vamos lá Ó a merda, ó a merda, ó a merda Galera, a gente tem que ficar de olho nisso, mano No trenzão, hein Medo, cara Tá doido E não dá pra escutar de capacete, cara Por incrível que pareça O capacete atrapalha muito o som Tá doido, mano Estamos chegando, rapaziada Vamos ficar de olho aí Onde é que é a entrada da casa do homem porco Que é difícil de ver no escuro, mano É aqui, ó Já tô vendo a caixinha de correio dele Vamos entrar aí E torcer pra ver se ela tá dormindo mesmo, mano Beleza, galera Vou deixar ligado aqui O farol Ai, o farol desliga Quando você desliga o motor, mano Esqueci Ah, mas não dá nada não Não tá muito escuro Vamos tirar esse capa Corujona como Tô cano E galera, mano Esse carro faz muito tempo Que eu não pego ele, galera Muito tempo mesmo, mano Na moral Vamos botar a motinha dentro dele Ele é bom Porque ele tem um espaço Da hora atrás Tá ligado Dá pra botar a motinha Dá pra botar algumas coisas Ele é legal Mas ele dá muito trabalho Esse carro, mano Esse daqui não vai dar bom, né, mano Parece que não Vamos lá Vamos colocar uma gasosa O homem porco tá ali Ai, que susto, mano Eu acho que é o trem, velho O homem porco tá roncando lá dentro Vamos colocar Um pouquinho de gasosa Que esse carro tá sempre sem, galera Tentar sair daqui o mais rápido possível Olha lá O carro tava na beira do combustível, mano Ih, maluco É, galera Eu acho que eu vou ter que dar uma passada ali na cidade Bora Ir ali no Teimo E ver se o pub tá aberto Se o pub tiver aberto, mano GG Eu já abasteço o carro com combustível lá do Teimo Vamos lá, mano Ai, faz tanto tempo que eu piloto esse carro, mano Ele é BO, hein, mano Olha o monte de BO que ele tem Primeiramente que o Starter não funciona direito Eita Ligou Eita Eita Moleque Ligou Primeira partida, né, galera Não Isso me mata Ai, eu até minimizei o jogo Sai Ai, é só eu sair daqui O carro morreu Morri Eu morri ou fiquei cego Galera, fui burro Eu até minimizei o jogo Eu entrei em desespero Galera A Vespa não dorme, mano A noite Eu devia ter comprado extintor, mano Pra tirar ela É, galera Acho que pegar esse carro no hardcore é difícil, hein, mano Papo E pessoal Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Perdemos o save, mano Na moral, ó Vou dar um ask aqui Perdemos o save, rapaziada Apenas Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa série foi muito curta Mas, galera Relaxa Se você gostou Deixe um comentário falando Que quer que eu traga a série hardcore Que eu tomo mais cuidado Pra gente ter mais episódios É Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado mesmo E é isso, pessoal Até a próxima, galera Série de um episódio Nam Murao Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri